Julgamento de morte de menina em insuflável começa hoje em Santa Cruz. O início do julgamento do caso da criança que morreu na madeira depois de ter sido levada pelo vento dentro de um insuflável, quando brincava no parque de um restaurante, está agendado para hoje no Tribunal de Santa Cruz. A 15 de maio de 2015, uma menina de 8 anos ficou gravemente ferida depois de um insuflável onde brincava, instalado num parque de estacionamento de um restaurante na freguesia do Caniço, Conselho de Santa Cruz, ter sido levado pelo vento, acabando por cair de uma altura de aproximadamente 8 metros. A criança esteve internada nos cuidados intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. A 08 de março de 2017, o Ministério Público, MP, acusou duas pessoas do crime de homicídio por negligência, nomeadamente o proprietário do equipamento e o responsável pela exploração do estabelecimento em que o referido insuflável se encontrava instalado. A acusação diz que o equipamento estava instalado no parque de estacionamento de um restaurante, cito num planalto, e que não cumpria as regras de segurança e não era destinado a espaços exteriores. O MP sustenta que, devido às rajadas de vento que se faziam sentir, entre os 70 e 80 quilômetros, ora, o insuflável se levou no ar, com a quebra das amarras que o prendiam ao solo e voou, acabando por cair de uma altura de cerca de 8 metros. A investigação deste caso foi dirigida pelo MP da Instância Local de Santa Cruz, da comarca da Madeira, zona leste da ilha.